Item 9, processos nº 48500-00-0612, de 2009, e 48500-00-6275, de 2008. Recurso administrativo interposto pela Hidrotérmica S.A., em face do despacho nº 1962, de 2015, emitido pela SCG, que hierarquizou, em primeiro lugar, o consórcio Forqueta e, em segundo lugar, a recorrente, em face do critério estabelecido no inciso 1º do artigo 18 da Resolução 395, de 1998. Relator, diretor Reif Barros. Em 28 de outubro de 2008 e 9 de março de 2009, por meio dos despachos 3.942 e 860, foram concedidos registros ativos à empresa Hidrotérmica e ao consórcio Forqueta, respectivamente para o desenvolvimento dos projetos básicos da PCH Foz do Jagutinga. Em 20 de novembro de 2009 e 7 de julho de 2010, ambos foram aceitos, por meio dos despachos 4.324 e do nº 1950, respectivamente. Em 17 de junho de 2015, por meio de nota técnica 4.2.8, de 2015, a SCG concluiu a análise dos estudos dos termos da Resolução 395, tendo sido hierarquizado, em primeiro lugar, aquele apresentado pelo consórcio Forqueta Atto Contínuo, a SCG emitiu com este o despacho nº 1962, de 17 de junho de 2015, publicado no Diário Oficial da União, em 18 de junho de 2015. Em 24 de junho, irresignada à empresa Hidrotérmica, interpôs recursos contra esta decisão. Em 29 de junho, a SCG publicou o comunicado nº 24, suspendendo os efeitos do despacho nº 1962, até o julgamento do mérito do referido recurso. Em 1 de julho de 2015, por meio do ofício 992, a SCG concedeu o prazo de 10 dias para o oferecimento das contrarrazões por parte do consórcio Forqueta, o que aconteceu em 20 de julho de 2015. Em 22 de julho de 2015, a SCG encaminhou o memorando 297, em que solicitou a manifestação da Procuradoria Geral acerca do caso. Em 9 de agosto de outubro de 2015, por meio do parecer nº 677, a PGE manifestou-se pela correta interpretação da SCG na análise do requisito previsto no artigo 18 da Resolução Anel a 395, e pelo deferimento do recurso interposto pela hidrotérmica. Em 15 de julho de outubro de 2015, mediante nota técnica 756, a SCG concluiu o exame do assunto e encaminhou o processo para a demoração do escolho elogiado. Em 19 de outubro, na sessão de sorteio público ordinária nº 41, de 2015, o processo febre distribuído. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, o parecer nº 677, de 2015, opinando pelo desprovimento do recurso. Por considerar que o momento adequado para avaliação dos critérios previstos no artigo 18 da Resolução 395-98 é um instante da hierarquização, e não quando da apresentação do projeto básico. Trata-se de recurso tempestivo interposto pela empresa hidrotérmica, em face do despacho nº 1962, publicado no Diário da União em 28 de junho de 2015, que hierarquizou, em primeiro lugar, o consórcio Forqueta, e em segundo lugar, a recorrente para implantação e exploração da PCH Foz de Jacutinha, em face do critério estabelecido no inciso 1º do artigo 18º da Resolução Normativa 395. Nos termos do artigo 18 da Resolução 395, havendo mais de um interessado em um aproveitamento com projetos em condições de ser aprovados, a ANEL, visando aumentar o número de agentes produtores de energia elétrica e assegurar a maior competitividade para o autórgão de autorização, utilizará os seguintes critérios de seleção. Pela ordem, aquele que possui participação percentual na produção de energia elétrica no sistema interligado inferior a 1%. Então, foi esse artigo que, de imediato, foi enquadrado para a definição do primeiro e segundo lugar. Por meio da nota técnica 428, em 17 de junho de 2015, a SCG concluiu as análises dos estudos das duas empresas e considerou ambos em condições de aprovação. Da aplicação dos critérios de seleção, considerando exposto no inciso 1º do artigo 18º da 395, a SCG hierarquizou o consórcio de forqueta em primeiro lugar, pois identificou no sistema de cadastramento do Grupo Econômico de Desprendimento de Geração que a empresa hidrotérmica apresenta participação percentual na produção de energia elétrica superior a 1%. E resignada com o resultado, a hidrotérmica interpõe recursos à decisão da SCG, com o qual pretende que seja revisto o marco temporal adotado para avaliação dos critérios estabelecido no artigo 18º da 395, qual seja, o momento da hierarquização dos interessados no movimento do projeto, a recorrente alega que o marco temporal deveria ter sido o início da disputa quando ocorre o protocolo do projeto básico na agência, e que foi prejudicada pela morosidade das análises de projetos básicos pela ANEL, pois, caso a análise tivesse sido ocorrida antes da conclusão, seria diferente. Para elucidar a questão da interpretação do normativo pela recorrente, tendo em vista que não houve fixação de lapso temporal dentro do qual deve ser feita a avaliação dos critérios do artigo 18º, a SCG encaminhou memorando a PGE solicitando parecer à luz da legislação vigente. E por meio do parecer 677, emitido em outubro de 2015, a PGE concluiu, diante do princípio da razoabilidade e do silêncio da resolução 395, acerca da fixação de um marco temporal ser correta, a interpretação conferida pela SCG, ou seja, no momento da hierarquização, e não quando da apresentação do projeto básico. Ressalto o entendimento ainda que, a despeito do silêncio da norma, a ocasião adequada para avaliação dos critérios previstos no artigo 18, é de acordo com o princípio da razoabilidade aplicável aos processos administrativos federais, no momento da hierarquização e não quando da apresentação do projeto básico. A PGE concluiu, ainda que a resolução 395 visa notadamente estimular a concorrência, entendendo razoável e útil que a participação no mercado de energia seja aferida no instante da hierarquização, uma vez que não é lícito ao intérprete distinguir onde o ato normativo não o fez. Diante do exposto, com base na nota técnica 428 e do parecer 677 da PGE, a SCG concluiu que, no que eu concordo, não merecia prosperar os argumentos trazidos pela recorrente, em sentido contrário, mantendo-se os termos do despacho 1962, de 17 de junho de 2015. Pelo exposto, e considerando que é consta no processo 48.500.006275-2008-16 e o 0612-2009-34, voto pela emissão do despacho, conforme nota anexa, que visa conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa hidrotérmica S.A. em fato do despacho 1962, de 17 de junho de 2015, para no mérito negar o aprovimento. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo. Então, o que a gente decidiu pela emissão de despacho, despacho que visa conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa hidrotérmica S.A., e faço do despacho 1962, de 2015, para no mérito negar o aprovimento. Próximo. Próximo. Próximo.